Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de... Fazendo slime Gente, é o meu primeiro slime, então eu teve a ideia agora Por isso que os ingredientes não estão todos É que a gente usa tudo o que eu achei em casa para poder fazer Então, solta a vinheta, produção! Gente, o meu slime é com sabão em pó Eu vi na internet e eu achei muito legal Então eu resolvi gravar para vocês Olha gente, tá bom? Vamos usar os ingredientes Primeira coisa, o sabão em pó Gente, eu vou usar uma colher de sabão em pó E vou misturar na água Gente, usa mais ou menos esse tanto de água Senão o seu slime vai ficar meio aguado Gente, tem que ser uma colher bem cheia Isso é cheio, né? Uhul! Olha gente! Gente, o próximo ingrediente são Quatro colheres de cola Gente, já como a gente não estava tão preparada assim Gente, então a gente está usando duas colas É porque, como eu disse no começo, né? Eu teve a ideia agora Então, vamos lá São quatro colheres, lembra? Para você que não esqueceu Ai gente, esse dois Aí vai, esse dois Aí, três Rápido, mundo Três Gente, eu vou gastar toda a cola Três Gente, eu não saio É essa cola de desopor Gente, é cola de desopor Gente, já que está acabando Então é melhor a gente usar todos os dois Gente, olha o que eu estou fazendo Estou fazendo a maior bambã Tem que ter mais de certo Aí Gente, agora eu vou usar Tipo, era para usar corante, né? Mas eu vou usar tinta porque pode também Gente, eu vou usar um pouco de tinta guache Mas se vocês não quiserem colocar E se vocês quiserem branco É... não preciso usar Então, vamos lá Gente, eu vou colocar um pouquinho Daquela corzinha, aquele destaque, viu? Gente, eu estou com medo de sair tudo Então, produção Vai orando aí Tá orando aí, produção? Aí, já foi Aí tá bom Já tá bom, gente Põe direto um pouco Vai, mistura Vê se vai dar Gente, não sai A tinta ficando rosa Eba! Gente, vai ficar rosa o meu slime Uhul! Gente, olha como tá ficando bonito Gente, eu vou usar um pouquinho de cola com glitter agora Aqui, ó, gente A cola com glitter E vou abrir Só um pouco, né? Gente, tá difícil Gente, tá bom, né? Produção Gente, agora eu vou usar um pouquinho de glitter Daí, produção Ligar, daí Só um pouquinho, gente Gente, eu vou colocar só um pouquinho mesmo Assim Agora Vamos misturar Ai, gente Tô adorando esse vídeo Gente, não dá pra aparecer muito bem, né? Mas Vai aparecer na hora que secar, né? Olha, gente Como tá ficando bonitinho No meu slime É esperela rosa mesmo Gente Agora a gente vai usar Quatro colheres de água boricada Vamos usar a nuca de abrir, não, gente Tá Tem muito barulho Aqui da vizinhança Por causa que eles estão assistindo o jogo Né? Eu não sei do que eu uso Porque eu não tô Então vamos lá Ai Tá bom Olha, gente Que textura interessante Olha, gente Olha, gente Que bonito Vai, mexe Mexe muito Olha, gente Eu vou mexer agora Gente Daquilo ali Do O sabão rical Tá muito bom O cheiro Tá muito bom Vamos lá Gente Ficou rosa Como vocês já sabem Eu adorei Gente Eu vou misturar Primeiro o sabão Gente Vou colocar aos poucos Acho que não vai dar certo Gente Já deu aquela textura de slime Vai colocando sabão em pó Vai Gente Vai colocando sabão em pó Meu Deus Gente Não tem que abrir Se essa colher estiver suja, tá? Pronto São três colheres, né, Prodú? Não Vai colocando até dar o efeito Vai colocando até dando efeito Ainda não deu, né? Tá dando efeito Tá meio aguado ainda, gente Tem que ser com as colheres mesmo? Ah, eu acho que já deu Pega com a mão agora Gente, eu acho que deu efeito Gente Ficou meio Ficou meio Vamos lá Deixa eu tirar daqui Gente Eu acho que ficou meio aguado Vai Tem que misturar agora, né, Prodú? Ih Acho que não deu certo Vai misturando Põe um pouco mais de sabão em pó Então Se não der certo Vai Tá meio grosso demais, gente Vamos ver Eu não quero começar o vídeo De onde eu errei o troço, né? Vamos lá Gente, já deu a textura Eu acho Tenta puxar ela Agora pode tirar Vai Acho que não deu certo Não, acho que deu Vai Puxa ela assim Assim Não deu certo Não deu certo Não deu Não deu certo Estou magoada Meu coração está partido Eu trabalhei tanto Meu coração está partido Não deu certo Não deu certo Não deu certo Olha, gente Como ficou isso Gente, meu primeiro slime Não deu certo Parece areia Areia mole Veja Veja a minha Veja a minha Veja a minha Areia mole Na vida Gente, meu slime Infelizmente Não deu sorte Por falta De produtos Mas vocês podem fazer o seu slime Com nada faltando Sabe por quê? Porque a gente está tendo um sorteio de dois kits de slime Você pode Sabe quantos slimes? Você pode fazer 50 Fazer o slime do seu sonho Porque tem todos Tem glitter Tem purpurina Tem muita coisa que você quiser Veja que está fotinho de como Mais ou menos vai ser o kit Clica no card Que você vai ver O vídeo do sorteio Participe É bem fácil Segue, se inscreve no meu canal E nos canais participantes Beijinho Tchau, tchau Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra ficar legal Escrito aqui na tela Nós vamos brincar Clique nas fotos Pra vocês verem mais vídeos Tchau, tchau Se inscreve no canal Pra ficar legal Escrito aqui na tela Nós vamos brincar